Pedro Leitão, a que devo a honra da sua visita? Tião Bezerra e Pedro Leitão, frente a frente pela primeira vez. Você nasceu rico, estudou em bons colégios, aos 20 anos eu era um peão analfabeto. Tudo que eu tenho fui conseguido com o meu esforço e o meu talento. Seus filhos nascerem ricos e estudarem em bons colégios, o que eu construí foi pra eles. E seria capaz de tudo. Eu disse, tudo. Pra proteger a minha família de qualquer ameaça. Hoje, a lei do amor.